Boa tarde, a polícia prendeu hoje em Barretos um advogado e uma representante financeira que davam golpes em aposentados. Eles faziam empréstimo consignado no nome da pessoa. O advogado ficava com todo o dinheiro e depois ainda procurava o aposentado, dizendo que ele tinha direito a entrar com uma ação contra o banco. A polícia suspeita que mais de duas mil pessoas caíram nesse golpe. A Bruna Luquini está lá em Barretos e traz todos os detalhes desse caso. Boa tarde, Bruna. Oi, Guilherme. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa investigação começou há quase seis meses depois que a própria justiça procurou a polícia sobre essas fraudes. Foi isso mesmo, né, doutor? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, isso mesmo. A justiça local começou a perceber uma série de ações impetradas pelos mesmos advogados, ações distribuídas em massa e solicitou à polícia que investigasse o caso. E aí, durante a investigação, nós apuramos que um advogado preso na data de hoje se associou a uma representante financeira e, já tendo dados bancários obtidos de forma ilícita de alguns clientes, solicitava, determinava, na verdade, a essa representante que ela efetuasse contratos fraudados desses clientes para, em seguida, possibilitar que ele pudesse entrar com ações judiciais contra os próprios bancos. Agora, esses idosos, doutor, eles saberiam que estavam cometendo uma fraude, que estavam passando por uma fraude ou não? A princípio foram identificadas três frentes, né? Idosos que efetivamente não sabiam de nada, não sabiam que seu nome estava sendo utilizado para celebrar esses contratos e que depois eram procurados pelo advogado e aceitavam ingressar com as ações judiciais, acreditando terem sido vítimas de uma outra fraude. Idosos que efetivamente sabiam e agiam de má fé, sabiam que celebrando aquele contrato poderiam ganhar indenizações dos bancos e, além disso, idosos que eram enganados, que procuravam a financeira para assinar um outro contrato e, na verdade, eram levados a engano assinando esse contrato. Quantas pessoas podem ter sido enganadas? Aqui em Barretos, nós verificamos que esse advogado tem mais ou menos 2.500 ações distribuídas, boa parte delas decorrentes dessa fraude. Ele vai responder por qual crime? Ele vai responder pelos crimes de celionato, fraude processual, associação criminosa, quebra de sigilo bancário e falsidade ideológica. Muito obrigada pelas informações, doutor. E lembrando aí, Guilherme, que a polícia ainda continua investigando outras pessoas que podem ter participação nesses crimes. Em Barretos e também na cidade de Olímpia, né? A gente segue acompanhando o trabalho de investigação da polícia, Bruna. Obrigado.